Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje estamos trazendo para vocês mais uma novidade de primeira mão Isso mesmo, de primeira mão São esses balões da marca Intelbras Que com ele você poderá deixar sua instalação ainda mais organizada Com opção que ele pode se encaixar um no outro Isso mesmo, vamos mostrar para vocês agora de primeira mão Vamos pegar esse balão aqui para mostrar para vocês O modelo dele é o VB501P Vamos tirar ele do saquinho aqui para mostrar para vocês como é o funcionamento dele Como vocês podem ver que já tem uma coisa diferente dos demais balões E também das versões anteriores a esse carinha Com ele tem essa opção que você pode fazer um intertravamento um balão com o outro Isso mesmo, isso vai deixar sua instalação ainda mais organizada Mais perfeita Sabemos como é uma instalação de um sistema de CFTV analógico Que você tem que fazer várias manobras para você deixar a fiação ali no rack Organizada ali por trás do DVR Por mais que ele fique em uma mesinha mais organizada Sabemos qual o trabalho que dá Em alguns casos para os balões ficarem organizados em fileira Nós temos que estar utilizando a cola quente para eles ficarem certinho alinhados Já com esses balões, os novos, não precisa de você estar fazendo isso Vamos mostrar para vocês aqui Vamos desencaixar eles Então, como vocês podem ver Ele tem essa abinha aqui na lateral Justamente para você fazer o encaixe dele Perfeito O outro aqui também Vamos fazer o encaixe para mostrar para vocês Olha como é que faz Você coloca aqui Procura o melhor jeito para você fazer o encaixe Coloca aqui por cima E vai E trava E fica bem fixo mesmo Você pode balançar Fazer o que for Ele fica bem fixo mesmo Ele não se solta Então, um grande diferencial aí Vamos estar colocando aqui mais outros balões Também eu tenho outros aqui na lateral Digamos que o seu sistema seja um sistema de 16 canais Ou 16 câmeras E você tem que dar um jeito de ficar organizado a instalação Então, com esse sistema vocês poderão colocar E vai ficar travadinho, pessoal Como vocês podem ver Quatro câmeras Como ficou organizado Fica perfeito a sua instalação De maneira que seu cliente vai gostar Muitos clientes Ele tem aquele certo medo De estar fazendo a limpeza No sistema dele De DVR Porque Ao fazer a limpeza Passar um pano Tem aquela questão Desconecta uma câmera Desconecta duas Depois volta Quando volta vem este ano E muitas vezes tem que chamar o técnico Para resolver o problema E organizar tudo novamente Muitas vezes o técnico está ocupado Está fazendo outro serviço Está em outra cidade E não pode retornar na casa do cliente Imediatamente Então Sempre peça para o seu profissional Da área de segurança Se você é um cliente final E colocar este tipo de balão Ou você é um técnico Profissional da área de segurança Você vai deixar um algo a mais No seu cliente Seu cliente vai adorar A organização Com este tipo de balão Este tipo de balão Pessoal Vamos mostrar para vocês aqui Um pouco da configuração Desse carinha aqui Vamos lá Pessoal É o seguinte Este tipo de balão aqui Se você trabalhar com o cabo K5 O E O 100% cobre Você pode levar a imagem da sua câmera A 300 metros Em uma resolução de 720p Isso mesmo 720p Se for a 200 metros Você poderá levar a resolução de 1080p Que é a questão de Full HD Full HD um pouquinho mais reduzido Entendeu pessoal Para funcionar sempre Levando em consideração O cabo Tem que ser um cabo de boa qualidade Na questão de Em 120 metros Você poderá Colocar na resolução De 2160 pixels Entendeu pessoal Vai reduzindo Cada vez mais um pouquinho Muitos me perguntam assim E a questão da distância Pode afetar Não pessoal Este tipo de equipamento Vai trazer uma boa qualidade Na questão do vídeo De muitos meus colegas Na área de profissão de segurança Pergunta Se eu colocar uma câmera A 400 metros Vai funcionar Então Para 400 metros É o seguinte Funcionar funciona Mas na questão da tecnologia CBBRS CBBS Que funciona a 400 metros Perfeitamente Este aqui O bom mesmo É você fazer uma instalação No cabo K6 Aí sim Você vai ter uma qualidade Bem espetacular Esses carinhas aqui Meus amigos Conseguem Leva um sinal de vídeo De câmera Até o gravador Na resolução De 4K Meus amigos Isso mesmo 4K Você poderá Estar levando Nesses balões Aqui Que vai chegar Tranquilamente Meus amigos Então Para vocês verem Aqui Vamos estar colocando Aqui um cabo Aqui Para nós ver Como vai ficar A questão Da tração Desse carinha Vamos estar colocando Aqui No caso Eu estou utilizando Um cabo K5 E 100% cobre Para ficar Uma instalação Bem certinha Geralmente Eu faço Sempre aqui Essa curvinha Para ficar Bem seguro Vamos estar colocando Aqui na parte positiva Vamos estar Pegando aqui Nessa parte Aqui Vamos apertar Sempre procurar Deixar bem fixo Para a instalação Ficar legal E vamos Fazer o teste Aqui Sempre puxando Para ver Se não vai Desconectar Então pessoal Sempre eu gostei Dessas novidades Que lança Porque assim O que eu gosto Dessa marca É porque É uma marca Que escuta O cliente Ou seja O instalador Se você tiver Alguma dúvida Ou querem Que eles melhorem No equipamento Eles vão lá e melhoram O que eu gosto É disso aqui Então vamos testar A questão do refluxo Daqueles puxão Porque como eu falo Porque como eu falo Para vocês Muitos clientes finais Temem aquela questão Vou colocar um balão Na minha residência E vai Estar toda hora Desconectando Sai no fio Vocês podem ver Que com esse carinha Aqui Esse balão Isso não acontece Viu profissionais Da área de segurança Isso vai ser Um algo a mais Que você vai entregar Para o seu Cliente Uma coisa De qualidade Agora vamos Apresentar Para vocês Esse outro balão Aqui Que é um outro Balão também Da marca Intelbras Vamos mostrar Para vocês Aqui o modelo dele O modelo dele É o VB 503B Pessoal É um balão Passivo Ele também Pega na resolução 4K Isso mesmo Vamos abrir aqui Que é bem melhor Abrindo aqui Testando Para ver A questão Do Seu funcionamento Outro Ele também Ele acompanha A questão Daquelas abinhas Para vocês Fazerem O intertravamento É bem duro Mesmo Então Para vocês Verem Tem as abas Justamente Para que você Conecte um balão No outro Ele não tem Sistema de parafuso Ele é de encaixe Basta você Apertar aqui Que a travinha Lá dentro Vai Abrir Fechar Abrir Fechar Vamos estar Colocando aqui Pessoal A questão Desse cabinho Também Vamos testar A questão Do puxão Também Para ver Se o cara Aguenta Mesmo Agora Vamos Puxar Mesmo Que aqui É um produto Que aguenta Mesmo Eu trabalho Com essa marca E não tenho Dor de cabeça Vamos lá Pessoal Aqui Vamos primeiramente Colocar uma das pontas Vamos colocar O negativo Lá dentro Vamos apertar Essa parte Cipino Pronto Já colocamos um Vamos colocar o outro O positivo Pronto Já foi colocado Um dos balões Vamos estar colocando Uma coisa Que eu sempre Ressalto Para vocês É o seguinte A importância De Você Cortar esse excesso Eu não recomendo Você deixar Aquela curvinha Aqui na frente Sempre reto Nessa parte Para que não Enganche Na parte interna Vamos estar colocando Aqui O positivo Reto Sempre reto E depois O negativo Também Sempre reto Tem que Certificar Que ele Não vai Sair Então Como vocês Podem ver Já foi Colocado Aqui Perfeitamente Funcionando Agora Vamos fazer O teste De tração Como vocês Podem ver Ficou Perfeitamente Funcionando Ficou Uma coisa Bem Feita Mesmo E vai Ficar Uma instalação Extremamente Interessante Para você Ter Um algo a mais Para o seu Cliente Final Então Sempre procure Trabalhar Com produtos De boa Qualidade Então Aqui Eu fiz Para você Usar Um pequeno Esqueminha Para vocês Verem Como funciona Esse tipo De balão Na resolução De 720p A distância Entre O primeiro Balão E a câmera No máximo 300 metros De comunicação A 720p Na questão De Full HD A distância Entre um balão E a câmera Ou seja O DVR E a câmera De 200 metros Entendeu Nas resoluções 1080p Entenderam Meus amigos Isso mesmo É assim Que funciona Para que o seu sistema Seja uma coisa Perfeitinha Homologada Sem dar problemas Siga As instruções Do fabricante Muitas vezes Nós temos Que se virar Naquilo Do que Tenham Mas sempre Procure Seguir um pouquinho Do padrão Não é obrigado Você seguir Tudo a risca Mas procure Seguir O máximo Que você puder Isso eu lhe garanto Que você Não vai ter problema No seu sistema De CFTV Procure trabalhar Com produtos De boa qualidade Sempre aqui No canal HD Estamos trazendo Para vocês Produtos De boa qualidade E hoje Estamos trazendo Essa novidade Para que você Fique ciente Que existe Essa novidade Para que vocês Não tenham Dor de cabeça Referente a isso Então pessoal Sempre aqui No canal HD Vamos trazer Produtos De boa qualidade E vamos lá Pessoal Pessoal Muito obrigado Pessoal E sempre Trazendo novidades Para vocês Até mais Valeu Tchau